Já sei o que saiba agora Tua boca curta agora Mesmo antes de apagrecer Derrubar a cor dos desejos Onde se espazem beijos É fruto de amantecer Derrubar a cor dos desejos Onde se espazem beijos É fruto de amantecer Tua boca é um verso Mistério do universo Construção infinita Onde se espazem beijos Onde se espazem beijos É fruto de amantecer E a cor dos desejos A cor dos desejos E a cor dos desejos É fruto de amantecer Onde se espazem beijos Onde se espazem beijos De amantecer Onde se espazem beijos Onde se espazem beijos E onde se espazarem É fruto de amantecer É fruto de amantecer É fruto de amantecer Obrigado.